Foi ampliada a meta para a aquisição de alimentos pelo governo federal a serem distribuídos este ano para pessoas em situação de insegurança alimentar. A previsão é comprar mais de 1 milhão e 300 mil cestas de alimentos para atender 312 mil famílias. Para a ação vão ser destinados 82 milhões de reais. A compra será feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, priorizando alimentos da agricultura familiar. Em 2014 foram distribuídos mais de 34 mil toneladas de alimentos em todo o país.